Entrou, entrou Nossa senhora Nossa senhora Nesse vídeo eu joguei um competitivo inteiro com todas as skins aquecimento de aço A grande maioria com uma boa porcentagem de azul Uma boa parte, Blue Jam Essa USP mesmo que vocês estão vendo Silenciador Blue Jam com mais de 70% de azul Uma palavra resume o vídeo de hoje Apaixonante E se você gostou da USP, você precisa ver a Glock Sério A MP9 também é muito zika Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho A primeira proposta de troca Uma faquinha, mano E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do csgo.net E como recompensa, ganharam skins sensacionais Daqui pra frente, vem utilizar o cupom MATILHA no csgo.net Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios E daqui pra frente o cupom NUMUDAMAIS CSGO.net, o site mais confiável e seguro Para abrir caixas e ganhar skins de CSGO E se preparem, porque o sorteio desse mês Será o mais insano que eu já fiz O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins Porém, ao mesmo tempo, um vídeo de gameplay Porque, rapaziada, hoje eu estarei jogando Com o inventário completamente Blue Jam Blue Jam não, né? Aquecimento de aço A skin aquecimento de aço é uma das mais antigas do csgo Na verdade, ela faz parte do grupo das skins mais antigas Lançadas no jogo No dia 14 de agosto de 2013 A skin aquecimento de aço foi lançada no csgo Ela chegou inicialmente pra K47 E também para as facas Karambit, M9, Bayonetta, Flip e GUT Hoje ela existe também para todas as outras facas do csgo E para a MAC 10 e 5.7 E a skin aquecimento de aço é responsável pelas skins mais caras do jogo Afinal, cada skin aquecimento de aço possui mais de mil ilustrações diferentes Cada ilustração é um padrão Ou fraterne, chame como quiser E, por exemplo, a melhor AK-47 Blue Jam Que é a 661 Pode valer mais de 100 dólares A melhor Karambit Blue Jam Ela vale mais de 1 milhão de dólares Então, assim É o tipo de skin popular E que o público adora E hoje, rapaziada Basicamente, eu vou jogar um competitivo no csgo Porém, todas as minhas skins São aquecimento de aço, né? Então, eu tenho aqui a Skeleton, que já existe Eu tenho a luva aquecimento de aço, que também já existe Vai uma curiosidade A luva aquecimento de aço Não tem paterna São todos iguais Mas, enfim M4 Aquecimento de aço Scout Aquecimento de aço Aug Aquecimento de aço Famas Também Teco-teco Também P250 Também Não sei se eu vou usar Mas tá aqui A USP, vocês já viram Desert Eagle Também Enfim, tudo, rapaziada Literalmente tudo De verdade, rapaziada É o inventário mais bonito Que eu já vi Quem não lembra também Quando a Valve, sem querer Na operação presa Quebrada Vazou Na imagem De divulgação da operação Que ela mandou no e-mail de todo mundo A M41S Blue Jam Mano Tamo esperando até agora Dona Valve Cadê? Começou, rapaziada Ó, inventáriozinho aqui Completo Aquecimento de aço Não vou falar que é inventário Blue Jam A USP não é Blue Jam Mas eu acho ela muito louca Tá ligado? Ela tem o silenciador aqui Palácio liga Palácio liga Agora me compliquei Mano, larguei a janela Tem janela, rapaziada Tá entrando lá Nossa senhora Nossa senhora Acho que ele tá aqui Que lindo, rapaziada Ó, vou puxar a M41S A M41S também Eu já fiz vídeos sobre a M41S Busquei todas as seeds Eu acho que essa Se não foi a melhor Foi uma das melhores seeds Que eu encontrei Galera, quando a arma é grande Quando tem muito espaço Pra preencher Não há como ter uma Blue Jam 100% É o caso da M41S É o caso das facas grandes, né Enfim Quem dirá de uma Quem dirá de um rifle Desse tamanho, enfim Boa, boa Boa, Dex Caraca Boa, tá no tiro último Tá no mercado Tá no mercado Tira a cara Linda Essa smoke Mano Esse smoke não falha, rapaziada É fácil e não falha Que desgraça Misericórdia Ih, rapaz Ih, tomei Nossa, cê tá muito lagado Nossa senhora Quero ir lá, Felipão Quer ir lá, Felipão? Que eu bango? Não, vou Vai lá, vai lá Vai lá que eu bango duas falas Quentizaços Boa, boa Todos aqui, todos aqui Todos aqui, todos aqui Pode tirar Todos? Beleza Todos banana, todos banana Quer dizer, foi mal Vai comendo aí Joga melhor Comendo o B Pode ir, pode ir Tentar fazer um avanço de tapete Aqui, rapaziada Pode confiar Mas ninguém bagou o MF Mas... Tem MF, galera Tem MF, tem MF Tá lá, tá lá Nossa, Línguez Vem pra cá, hein, galera Vem pra cá E morreu Nossa, morreu o fogo Cara, faz a bangzinha lá Aham Acabei de fazer Nossa, a mente eu deprei de uma mouse Aí eu vou pro Ih, não tomou Nossa, morreu o que tá sem dois Mas tem dois Mas tem dois Mas tem dois Quero que é bang, bang em suas costas Faz, faz, faz Mais um Nossa Se eu mato esse terceiro Seria lindo Tá lá Um meio e um B Tá aqui na B, tá aqui Boa, último meio Boa, galera Boa, boa Rapaziada Eu vou comprar scout aqui Pra vocês verem Mano Não é a melhor scout possível Eu não testei muitas seeds Pra ser sincero Mas eu salvei essa seed aqui Por conta do scope Tá ligado Um scope Um scope blue jam Não é 100% azul Mas não precisa ser senti Pra ser blue jam Precisa ser mais de 70% E mais de 70% Isso tem com certeza Tá ligado Não, não, não Tem madeira Tem uma otávia Madeira Não, tem aqui Meio, meio Meio Ele vai querer pegar sua up Pegou Beleza Meu Deus O cara passou Nossa, eu nem me atentei Que o cara que eu matei Não era que matou o Felipão Mano Boa, Gobi Tá lá na B, mano Valeu, valeu Pode crer Eu vou Eu vou Eu sou esperto Nesse meio aqui, mano Dois cavernos Um tio meio É de drop Eu já tinha pra ser Tem aqui, galera Morri Tô só no B, galera O que aconteceu aí, mano? Vou morrer Ai, não ganhei Desgraçado Me dá um pé Me dá um pé, patrão Calma aí Boa Drop mal, Felipão Ó, eu te dou uma M4 aí Mangafada ainda pra mim Mano Ó o pizinha braba Aqui, galera Na minha ainda coloquei um Chrono Fire, o meu escopo Ficou sensacional, cara Banda é minha Banda é minha Ui Vou lá, Felipão Vai ser pra lá, mano Acho que tem a P Então, eu tô muito Xuxa Bombe, bombe Tapeita Bombe Bombe Caraca, como que não morreu Cadê a bomba? Xuxa Nossa Caraca, dependendo do Dunk Eu ia morrer Tava sem kit também Rapaziada Essa Glock Eu coloquei o pattern 601 Que é o mesmo pattern Da M9 Blue Jam É a melhor M9 Blue Jam possível Porém, ela ficou parecendo Mais a K47 Blue Jam Enfim Essa Glock Tá sensacional É a Glock dos sonhos De verdade Vamos ruxa ver aqui Ruxa ver, ruxa ver, ruxa ver Nossa Fiz uma aqui Linda Come, come, come Olha, tripla Vem pro bomba aí Você joga primeiro Aí Complicou um pouco a situação Tomei, não consegui Confia, papai Aí você pinou um pouco, hein, amigão O bom da Glock é que ela tem muita bala, mano É muita bala É muita bala Desartigou, mano Maravilhosa, velho Vem, vem, vamos comer Essa é linda, viu Eu fui Tem areia Olha aqui Vem, vem, vem Meu Deus Como que os caras Perder a bomba Nesse round É brincadeira O que? Vem, vem 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 E aí rapaziada aí não rapaziada Calma aí, segura um pouco agora Nossa senhora Vamos, vem junto aqui comigo, você tem que ir na frente cara, você tem que ir na frente Biblioteca Vou bagar a B aí pra vocês ó, eu baguei Vou bagar a B aí pra vocês ó, eu baguei Volta a B agora né Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo Mano, eu vou caçar esse cara aí agora Ele não me escutou Ele não me escutou comendo ele cara Ah ele, cheio de leite nas bordas véi, ó que miséria véi Por conta da explosão da bomba, enfim Guys, essa é a WP aquecimento de ácido Eu coloquei um adesivo crown ali no scope Mano, acho que ficou sensacional, tá ligado? Vamos ver se ela dá skill A outra tava ajudando, não sei se essa daqui vai ajudar Vou bagar aí pra vocês no muro Baguei Pode ir, pode ir Tem aí ó, smokei CT Cara, você não pode jogar atrás o laranja, você tá morto aqui na frente Vai pro canto do Nip, cara Vou bagar lá a costa pra você, pode ir lá Nossa, eu tô mudando toda hora o DPI do meu mouse Vai ter uma esquerda Vai ter uma esquerda Tem um menos 80 Mais um, mais um Tava junto Pode ter tripla Nossa, como que eu ia esse tiro, mano? Cuidado com costa Tripla, tripla Aí, será que dá tempo? Eita, corrida do... Não Corrida do queijo, corrida do queijo Não dá Ah, dá tempo sim Não, não, não Co** Dog, nunca vi CPD É um FIIso no inferno Nascimento do momento Bona Esse rode aqui não tá propício pra mim rapaziada Olha só Ok O cara ficou com medo de um X1, mano. Essa Glock de verdade, de tudo, rapaziada, de tudo. O que mais impressionou foi a Glock. O que mais me chamou a atenção, assim. Se eu pudesse ter que escolher uma, seria a Glock. O Glock tá sensacional. Que verdade. Que lindo. Tem uns inimigos me empurrando aqui. Uma loucura, velho. Mais um. Mais um. Mais um. Você tem, então. Uma ganha boa. Ih, papai. Ai, 28x13. Foi GG, foi GG, foi GG. Gostei, gostei, rapaziada. Gostei. Resumo da ópera. A Glock é a que mais encaixa, porque é pequenininha, compacta. Ai, dá pra ter uma Blue Gen. Não 100%, mas quase 100%. É Glock. É Glock, pai. Precisamos de uma Glock e aquecimento de aço no CSGO, porque é sensacional, juro. Se inscreva no canal, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, tamo junto, valeu. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Marcos, 1, 3, 3, 7 e o Faro. No. Marcos, 1, 3, 3, 3, 7 e o Faro.